Música Segue o lance, botou no Bruninho, vai empatar o jogo, chega aí o Vitor Hugo pra salvar geral Boa recuperação, mais um chute, bateu ali em cima do Vitor Hugo Música Música Pareceu como surpresa, mas ela ficou viva, rasga por ali Música E o Havaí que é o terceiro, vem com o João Vitor, faz o corte, desarmou bem Lá vem novamente o azulão da massa, lá vem o Nova Mutum Precisa ali o camisa 4, o Vitor Hugo Música Olha o Cuiabá insiste, persiste, acredita ali, olha o gol Música 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 Fez do lançamento, sobe de cabeça, bola na trave, voltou rebote, vai o gol Música 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 Vitor no sistema defensivo ali para o time do Cuiabá, bate de prima, procurou o jogador ali Olha o Vitor, vem descendo a ladeira o Vitor, para, pensa, analisa, aqui ele vem pro lançamento, busca aqui o Denner Música 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 Música